Como é que é o processo para tirar o selo orgânico? Então, tem alguns processos, tá? Você pode ser por auditoria, você contrata uma empresa para poder fazer a certificação. É lógico que tem um custo mais alto, tá? Tem um custo mais alto e tem por participação. O Joaquim é aqui de Brasília, tá? Então, você pode se associar ao Pacto Cerrado, Joaquim. Então, aí no seu núcleo... Que é participativo. Exatamente, que é a certificação participativa. Então, você vai entrar em um grupo de produtores e esse grupo de produtores vai certificar outros grupos, tá? E aí, com isso, você tem a certificação participativa, tá bom? Que é uma forma mais barata de você ter o seu certificado. Tá beleza?